O que você faria se ganhasse o valor de 300 milhões de reais? Muita coisa, não é mesmo? E todo esse valor é para quem acertar as seis dezenas da mega da virada em 2020. O sorteio será realizado no dia 31 a partir das 20 horas. As apostas podem ser feitas até as 17 horas da próxima quinta-feira, dia 31. A aposta mínima de seis dezenas custa R$ 4,50. Eustáquio Marques Neto, sócio-proprietário de uma lotérica divideira, lembra as pessoas que não deixem para apostar nas últimas horas, já que o sistema pode sobrecarregar. Nós aqui na lotérica vamos fazer um horário especial, que será das oito da manhã até as quatorze. Recomendamos que não deixem para a última hora. São 300 milhões de reais, é de arrepiar o cabelo. Mas a tendência do brasileiro sempre é para as últimas horas, últimos dias. Orienta ainda que outra possibilidade de aposta são os bolões, também disponíveis para aqueles que queiram arriscar. São duas maneiras. Nós temos os bolões feitos, que a gente tem aqui, e você pode particular e fazer o seu bolão. Cada um recebe a sua cota. Antigamente a gente fazia um jogo, daí depois entrava num grupo de pessoas, daí poderia dar uma confusão, porque quando o prêmio é pequenininho ninguém briga, mas um prêmio grande a pessoa briga. Então é por isso que existem hoje os bolões. Ou seja, cinco pessoas querem participar, cada um entra com um determinado valor, faz um bolão e cada um leva a sua cota. Esse é o bolão particular. Daí tem o bolão da lotérica, que nós temos vários bolões. Temos bolões de oito dezenas, de sete, de nove, de dez, de onze e o de treze. O de treze foi um sucesso, era mil reais a cota e já vendemos tudo. Destaca que a mega da virada não acumula. Digamos que se ninguém acertar a cena, eles vão pagar com a quina. Se ninguém acertar com a quina, eles pagam com a quadra. Porque nos outros sorteios, digamos, normais, se ninguém acertar os seis números, ele acumula para o próximo concurso. E a mega da virada não. A mega da virada tem que sair. Mas até hoje, são treze anos que tem a mega da virada, nunca, digamos, que ninguém acertou a cena. Nunca alguém recebeu só através da quina. E nós perguntamos para algumas pessoas o que elas fariam com todo esse dinheiro. Douglas Uliano já sabe o que fazer se faturar a bolada. Ah, eu ia ajeitar a vida de muita gente, né? Meus amigos, familiares, a minha própria, tomar um rumo muito diferente, pagar umas continhas aí e investir o resto. Mas eu ia ajudar muita gente. Mesmo o pensamento tem o apostador Ari Nergerner, que vai mudar a vida dele e dos familiares. Ah, ia ajudar toda a minha família, né? Ia fazer muita coisa, né? Bastante dinheiro, não precisa nem ganhar tudo, né? Gasta um pouco, já ia ajudar muito, né? Já Elonir Fernandes iria realizar um sonho de abrir seu próprio negócio. Dá hora de abrir uma lanchoneta, um restaurante, comprar um prédio, né? Para vários moradores que morar dentro, né? Num prédio. Não precisa pagar aluguel, né? Para o RBV Notícias, Fabiano Trindade. O RBV Notícias vidéo